Entra, Della Riva! Entra com a mão na gola! Pega na gola e entra, Juarez! Pega na gola e entra! Pedro dos Santos, Aliança, área de coordenação. Pedro dos Santos, Aliança. Tira! Um minuto e foi, Douglas. Fica pra voltar. Segura aqui que eu vou pegar meu celular. Vinícius do Canto Martins, Aliança. Guilherme Fernandes, Aliança. Vai aparecer a área de concentração. Masculino, adulto, azul, pena. Vinícius do Canto Martins, Aliança. Vai no pé! Guilherme Fernandes, Aliança. Vai aparecer a área de concentração. Entra! Junto! Busca a calça! Sempre junto, todo lá. Juarez, entra! Atenção, Pedro dos Santos. Última chamada para a área de aquecimento. Pedro dos Santos, última chamada para a área de aquecimento. Ataca o pé! 4 minutos. Entra! Sai no pé! Sai no pé! Sai no pé! Não! Não, vai ser final. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vai descansar os dois. Vai descansar os dois. Vai. Juarez, sai no pé! Sai no pé! Sai no pé! Ô, Juarez! Atenção, atletas. Juvenil, iniciante da faixa branca e azul masculino na modalidade sem kimono. Ô, Juarez! Juvenil, iniciante da faixa branca e azul masculino. Dirijam-se para a área de aquecimento. Em seguida, faremos a pesagem dessas categorias. Sobe, 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 sobe! Sobe! Repetindo, atletas inscritos na modalidade no-gui. Juvenil, iniciante, faixa branca e azul masculino. Dirijam-se para a área de aquecimento. Juarez, cai na porrada, Juarez! Vamos para a briga, meu! Levanta e bora passar. Bora, bora! Bora, bora, Juarez! Bora, Juarez! Bora, bora! Drag, drag! Bota lá embaixo, tobe lá embaixo! Uso o danço, tobe lá embaixo! Uso o danço aí! Olha a espada, Juarez! Mata a perna à direita! Vai, vai! Agora, pá! Bota o dedo na rima dele! Bota o dedo na rima do chão! Aê, bota o dedo na rima do chão! Bota o dedo na rima dele no chão! Aê! Bota o dedo na rima dele no chão! Drag, drag! Entra a mão do dedo na rima do chão! Não tem o dedo na rima do chão! O senhor vai botar aquela rima dele no chão! Tá amarrando, professor! Tá caminhando bem a luta! Para lá, para lá! O de baixo tá amarrando! Bota um minuto e cinquenta! Vamos, Douglas! O de baixo tá amarrando! Balança, balança, balança! Aê! Retro o dedo na rima! Entra! Vamos, Douglas! Vamos, Douglas! Vamos, Douglas! Vamos, Douglas! Vai, vai! Passa, ela passa! Ganha a minha! Ganha a minha porta do negócio! Vai, vai! Tira a mão do que eu ganhar, Juarencio! Tá amarrando, professor! Vai, vai! Vai, vai! Vamos, Douglas! Vamos, Douglas! Vamos, Douglas! Vamos, Douglas! Atenção, atletas! Masculino, sênior, branca, leve! Alessandro Pereira e Marcos Vinícius Santos Thiago! A área de aquecimento! Um minuto, Juarencio! Masculino, sênior, branca, casar! Marcos Vinícius Martins Rocha! Tira a mão do Amaral! A área de aquecimento! Pega! Masculino, super sênior! Vai, vai! 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 Atenção, atletas da modalidade Nougui, juvenil, iniciante da faixa branca e azul, masculino. Dirijam-se para a área de aquecimento devidamente uniformizado. Em seguida, começaremos a pesagem dessas categorias. Juarencio, 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 mata a perna à direita! Juarencio, iniciante da faixa branca e azul, masculino. Sobe! Sobe! Juarencio, sobe! 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 Aé, força! Força! Vamos subir também! Vamos subir pra chegar os dois! Vamos subir pra chegar os dois! Não! Aí! Fica aí agora! Sobe! Mata! Sobe, Juarencio! Isso aí, Juarencio! Isso aí, isso aí, pô! Fica aí! Vamos! Os dois! Vamos! Vamos! Mata a perna! Mata! Fica aí! Fica aí! Fica! Fica! Vamos subir! É! 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 Master Faixa Branca! É isso aí, pô! Master Faixa Branca! Todas as categorias de peso Master Faixa Branca! Ta börja pra "... é o campeão!" Entre a tria do Torpo!!! Te é o type de campeão! É o type de campeão... É! Não quero saber do plano, da kilometers Fre